A gente sai com notícia ao vivo porque um professor, olha só que história revoltante, foi preso. Ele é suspeito de tráfico, mas de usar os filhos para entregar as drogas em escolas aqui em Santa Catarina. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Sabrina Guiar, que vai trazer todos os detalhes. Uma história absurda essa, né Sabrina? Bom dia. Pois é, né? Bom dia. Esse fato acontecia aqui no Planalto Norte do Estado, na cidade de São Bento do Sul. E aí, de acordo com as investigações da polícia, esse professor, ele fazia esse crime em escolas estaduais onde ele trabalhava. E com esse detalhe que você falou, viu? Com os filhos, uma jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos. O trabalho de investigações da Polícia Civil, eles iniciaram há cerca de três meses. E na época, inclusive, foi encontrado maconha, uma balança de precisão e também embalagens para a droga, mas estava no quarto do filho desse professor. O trabalho de investigação continuou até que se chegou, então, a esse suspeito. O professor tem 42 anos e, de acordo também com esse trabalho de investigações, ele, então, usaria os filhos para cometer esses crimes. A Secretaria de Estado e Educação já se pronunciou sobre esse fato. Disse que não tinha recebido qualquer denúncia, mas que esse professor já foi afastado do cargo. Como você falou, a gente está falando aí de duas situações, né? Envolvimento com crime, tráfico de drogas e até questão de valores, envolvimento dos filhos nesse fato. Esse professor, de 42 anos, já foi levado ao presídio de Mafra e também a filha que está presa. Os dois agora vão responder pelos seguintes crimes. Associação ao tráfico de drogas, também tráfico e corrupção de menores. O nome das escolas e também dos envolvidos não foram divulgados, até porque trata-se também de um menor que estaria sendo aliciado pelo pai, segundo a Polícia Civil, para preservar esse menor.